É isso aí, união da ilha de Manhattan, vem pra sacudir E vem de branco, com aquela simpatia, pegue o apito, diretor de bateria E vem de branco, com aquela simpatia, pegue o apito, diretor de bateria Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim pra fazer a união Eu vim, eu vim, eu vim pra fazer a união Da ilha de Manhattan, onde está meu coração Eu vim, eu vim pra fazer a união Eu vim, eu vim pra fazer a união Da ilha de Manhattan, onde está meu coração Diz aí, o samba mandou me chamar Um bloco de magia está no ar Vai brilhar, a festa é da bateria O som é lindo e nem dá pra acreditar Vai, vai, surdão, vai fazendo a marcação Vai, vai, que eu vou segurando a emoção Vai, vai, surdão, vai fazendo a marcação Vai, vai, que eu vou segurando a emoção Eu já disse que vou, solto a voz no ar Cavaco chega pra alegrar o meu cantar Laraiá, o repique nesse pique Lá vem a caixa pro samba cadenciar E vem mais forte o som do tamborim Chupelho treme, mas vai firme até o fim Ai, ai, gogô, samba é em mim de amor Ai, ai, cansa, diz aí como é que tá Ai, ai, paneiro Segura a empolgação Que o soluço da cuica chora no meu coração E vem de branco Com aquela simpatia Pegue o apito, diretor de bateria E vem de branco Com aquela simpatia Pegue o apito, diretor de bateria Eu vim, eu vim Pra fazer a união Pra que, gente? Eu vim, eu vim Pra fazer a união Oba! Da ilha de Manhattan Onde está meu coração Eu vim, eu vim Pra fazer a união Pode cantar, pode cantar Eu vim, eu vim Pra fazer a união Tá bonito demais? Da ilha de Manhattan Onde está meu coração Diz aí, vou! O samba mandou me chamar Pra que, gente? Um toque de magia está no ar Vai brilhar A festa é da bateria O som é lindo e nem dá pra acreditar Não, não Vai, vai, surdão Vai fazendo a marcação Vai, vai, que eu vou Segurando a emoção De novo, de novo Vai, vai, surdão Vai fazendo a marcação Vai, vai, que eu vou Segurando a emoção Eu já disse que vou Solto a voz no ar Que beleza, gente! Capaco chega pra alegrar o meu cantar Laraiá, laraiá O repique nesse pique Lá vem a caixa com samba cadenciar E vem mais forte E vem mais forte O som do tamborim Chucar e o treme Mas vai firme até o fim Ai, ai, gogô Samba é ilusão de amor Ai, ai, ganza Diz aí, como é que tá? Ai, ai, panê Segura a congação Que o soluço da cuica Chora no meu coração E vem de branco E vem de branco Com aquela simpatia Pegue o apito Diretor de bateria Alô, castigo E vem de branco Com aquela simpatia Tá bonita Pegue o apito Diretor de bateria Muito obrigada